Você é um cara múltiplo, eu quero saber quantos múltiplos, não, quantas empresas hoje você lidera, John? Três fundos de investimento, né? Investimento Anjo, Venture Builder, Venture Capital. No bolo ali são mais de 50 startups, mas que eu toco operação mesmo individual, ali chega a sete startups por mês. Ô, John... A gente não consegue dar conta de três fundos. De três é dinheiro do programa. Eu tenho uma equipe muito boa. Muito boa. Eu tenho uma equipe muito boa. Conta o que é esse investidor Anjo que você começou falando, aposto que muita gente não sabe. Boa. Investimento Anjo é quando... Você tem sempre os primeiros investidores, normalmente, são os family friends, né? Que são seus amigos mais próximos. Só que aí deixaram uma coisa mais séria. Então, colocaram o nome de investidores Anjos, que são pessoas que arriscam no começo de um projeto, uma ideia que seja muito boa ou um produto que está começando. Então, a gente consegue colocar um capital Anjo, uma semente, aonde não é só o dinheiro, é o smart money. Então, eu coloco o meu know-how, coloco o meu network para fazer esses projetos acelerarem. E vira sócio? É, vira sócio. E aí, também, na hora que o projeto começa a dar certo, você também ganha junto? Eu ganho muito junto. Porque, como eu entro na fase inicial, então é como se eu fosse um dos fundadores da empresa. Então, eu posso ter o direito de saída quando você vai pegar um fundo de investimento de capital de risco. Eu posso sair. Ou então, quando a empresa for vendida. Então, aí são vários benefícios, né? Agora, John, se eu tenho um projeto e a galera que fica aqui antenada no Prêmio Jovem, a galera quer ganhar dinheiro também, quer fazer sucesso também. Qual que é o caminho que você falaria hoje para o jovem empreendedor que gosta de tecnologia, ou o jovem empreendedor que quer montar seu próprio negócio? Qual que é o caminho que você daria como dica de ouro agora para um futuro promissor aí, para ganhar bastante dinheiro? Então, vamos lá. Anota. Primeira coisa, as pessoas ganham dinheiro pelos problemas que ela resolve. E se a dificuldade dos problemas forem altas, você vai ganhar muito mais dinheiro. Então, já pensa como resolver problema. Segunda coisa, hoje, nessa economia acelerada, não é mais fazer business plan. Você tem que entender o quê? Que você consegue pegar pessoas que têm competências diferentes e testar um projeto muito rápido. Testa esse projeto e aqui é o grande segredo. No século XX, a gente colocava as pessoas para comprar o produto e tchau. Hoje, não. A internet, qualquer avaliação negativa, você já está ferrado. Então, ouça o que os seus clientes estão falando. Roda a pesquisa. Eu falo muito sobre rodar a pesquisa. Roda a pesquisa e lê os comentários. Por quê? Porque aquilo ali vai te dar um balizador se você está na direção certa ou não. Então, pensa isso. Resolve o problema. Cole muito feedback. E aí, eu gosto de fazer um time sempre pequeno. Quando a gente vai aprender a montar empresas, a gente sempre é ensinado que a gente tem que montar departamentos. Vou montar um departamento de marketing, um departamento financeiro, um departamento administrativo. E aí, para cada departamento tem 10 pessoas, 20 pessoas. Esquece. A economia hoje é muito rápida. Eu gosto de usar o que o Jeff Bezos, da Amazon, ele fala sobre squad. Ele fala assim, se você tem um time que você está trabalhando de madrugada e você tem que comprar mais do que duas pizzas, o seu time está ineficiente. Então, pensa assim, quer montar um negócio? Monta um time que duas pizzas à noite resolva e todo mundo come e fica bem. Então, é sempre time de cinco pessoas. Uma pessoa boa de marketing, uma pessoa boa de produto, uma boa de vendas administrativo financeiro. Se você monta esse Dream Team, você consegue criar projetos extraordinários, super lucrativos. E aí, quando você for vender a sua empresa, você vai ter um múltiplo muito grande. Por quê? Porque o seu time é enxuto e você é lucrativo. Então, aqui é o grande segredo que as pessoas não entendem que o mundo mudou. O mundo agora é jovem. E se os jovens não entendem esse dinamismo e querem montar um negócio como 20, 30 anos atrás, está fadado a quebrar. Porque vai vir empresas como aplicativos, Uber, Airbnb, vai vir Instagram, TikTok, essas plataformas muito rápidas e vai engolir empresas que são arcaicas. Então, a cabeça do jovem, ela nunca pode ficar defasada. Porque no dia que você vira burocrático, no dia que você ficar velho, você vai estar fadado a você quebrar e morrer. Nossa! Guto, Melo! Isso daqui foi tipo uma aula. É, uma aula. Eu aposto que os nossos jovem náticos aí, a nossa audiência, que está aqui querendo empreender, eu vou tentar aí trazer a sua dúvida, tá? E se eu não tiver, você escreve aqui no chat para eu colocar a sua dúvida. Ó.